Esse vídeo não é sim o especial em si de inscritos, é sim uma parte do especial de inscritos. Eu tenho quase certeza que você que estava no canal desde o começo, ou você que entrou agora, você vai lembrar um pouco da época do canal, como ele foi, as intros, o desenho dos inscritos. E antes de tudo, eu tenho que agradecer muito vocês, obrigado pelo apoio, vocês são realmente incríveis. E antes de tudo, eu tenho que agradecer. E antes de tudo, eu tenho que agradecer. E aí 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 E aí